Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui quem fala é a Simone Félix. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E vai já lascando esse dedinho aí no like e também se inscreve no canal, né? E aqui, pessoal, eu fiz hoje a limpeza dessa astrocilindrom pultia, que eu não sei a identificação, o restante da identificação dela. Aqui, nesses caules aqui, ó, estava cheio de coxonilha, gente. Aquela coxonilha de carapaça. Esse vaso aqui é muito danado, gente. Essa plantinha aqui, ela sempre dá coxonilha. Até, ó, sobrou umas aqui ainda, ó, que ainda tá na planta que eu não consegui tirar. É porque eu fiz a limpeza com água e uma escovinha de dente, porque eu já apliquei óleo, já apliquei um monte de inseticida. E sempre, gente, as coxonilhas voltam. Elas são danadas. Eu tô até desanimada dessa planta aqui, porque toda vida eu tenho que fazer manutenção. Outra plantinha que também precisa sempre de manutenção é essa daqui, ó. Eu sempre tenho que fazer a limpeza. Aqui, ó, tem também coxonilha de carapaça. Eu não gosto delas na planta, então eu prefiro sempre, depois que estão mortas, tirar, porque eu acho um efeito muito feio que fica, né? Deixar ela na planta. Ah, então eu peguei e passei cotrine, mas ele não penetra muito bem. Então, aqui, ó, eu sempre passo uma escovinha pra tá tirando e às vezes até mesmo viva. Mas o melhor é passar o olhinho e depois eu passo o detergente. Eu gosto de manter assim. Tem bastante gente que tá usando o álcool isopropílico, ainda não achei. É que na verdade eu ainda não procurei, não tive tempo. Mas eu vou testar ainda assim, vai ter bastante oportunidade. Vai ter coxonilha aqui pra mim testar o álcool isopropílico. E aí, pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho como que é o meu telhado aqui, ó. Deixa eu mostrar de longe, bem rapidinho pra vocês verem. Que sempre tem comentário, às vezes um ou dois, perguntando como é feito, como que é, se deixa passar a luz. Olha só, pessoal, tá bem claro aqui, ó. Ele deixa passar a luz, sim, ó. Só que tem plantinhas que são chatinhas, que elas insistem em estiolar. Então, pessoal, eu também quero tirar as mudinhas da Metallica e vou tirar algumas da Carnicolor, que também não deram flores. E aí, eu vou tirar e vou replantar com vocês. E também quero fazer a poda da minha Morning Light. Uma já está podada e replantada e a outra tá ali, ó, bem compridona, que também vai ser o trabalhinho de hoje. Então, eu vou tirar essas menininhas aqui, ó. Vou fazer o corte e vou separar aqui pra gente depois ir replantando. Vou tirar aqui, ó. Ó, tem bastante. Mas eu vou tirar só algumas aqui pra gente ver que bicho que vai dar nisso daqui, né, gente? Porque eu tô desconfiada que isso daqui é muda. Vamos tirar mais uma aqui. E depois eu vou tirar mais algumas da outra, de outras metálicas ali, ó, pra gente replantar num vazinho e fazer o teste pra ver se elas enraizam. Eu acho que vão enraizar. Então, pessoal, como vocês viram aí nas imagens anteriores, eu cortei várias hastes florais. E da Morning foi uma. Olha aqui como ela tá feinha. Aí, eu vou tirar essas folhas secas, ó. Tá cheia de folha seca. Vamos botar pra lá. Ela tá toda torta. Tá com duas mudas. Aí, eu vou mostrar a poda. Vamos depois replantar as mudinhas de metálica, que eu acho que são mudinhas, né? Metálicas são. Aí, então, vamos passar a tesoura aqui, ó. Eu gosto, pessoal, de tirar. Aqui, eu não trouxe agora, mas depois, na hora de replantar, eu vou passar uma colinha. Hoje tá até um dia bem seco e ensolarado. Eu acho até que não precisaria. Olha aqui, ó. Tanto que ela já tá até enraizando. Olha aqui, ó. Fica aí, menina. E essas mudinhas aqui, eu vou tirar essa aqui. E esse tronquinho, vou aproveitar o vaso. Vou ver se não tem... Deixa eu ver. Vamos ver juntos já, né? Vamos ver como é que tá aqui o substrato. Como que tá as raízes também. Eu acabei regando hoje de manhã. Ó, as raízes aparentemente estão bem. Então, eu vou aproveitar o substrato, misturar um pouco de substrato novo. E replantar a cabeça ali, aquela roseta. Essa daqui vai pra um outro vaso. Porque a roseta da Morning vai fechar tudo, todo o vaso. Como a outra aqui que fechou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, essa daqui eu replantei, ela tá solta. Aí, eu replantei. E eu fiz o que eu vou fazer com aquela ali. Eu peguei metade do substrato velho, mais metade de substrato novo, que é aquele com isopor. Misturei e repousei ela em cima aqui, pra ela começar a enraizar. Tá bem bonita, bem grandona. Olha o tamanho da minha mão. Bonitona, né, gente? Aqui eu andei colocando umas plantinhas aqui, mudei de lugar. Porque eu sempre tô mudando de lugar. Vendo aquela que gosta mais de sol, aquela que gosta de menos. Aí, então, vamos voltar aqui. Aí, então, deixa eu replantar essas mudinhas aqui, que vai ser um teste. Aí, a gente vai acompanhando como que vai ser. Se vão enraizar, se são mesmo mudinhas. Mas, tô achando que é, gente. Porque não é normal dar essas hastes aqui e não dar flor. Essa daqui é da Carnicolor. Eu tenho várias da Carnicolor. A Carnicolor é super fácil de cultivar, fácil de propagar. Qualquer folhinha que cai na brita, assim, ela já tá virando uma folhinha nova. Então, é bem facinho, gente. Ah, tem também vídeo sobre o cultivo dela, pra quem tiver dúvida. Aí, vamos colocar ela aqui, acomodar, né? Esse pedaço de carvão ficou um pouco grande, né, gente? Aí, vamos colocar aqui, ó. Mais uma. E vamos esperar ver se elas vão enraizar. Eu acho que vão. E aí, você já teve essa experiência com as metálicas? Você que tem metálica aí no seu cantinho, você já teve essa experiência de ter as hastes e não ser flor? Porque tá um tempão, gente. Mais de mês depois que saiu as hastes e deu essas menininhas aqui. Não sei se são mudas, mas nós vamos ver junto com essa experiência. Deixa aí no comentário se você já passou por isso e se você já tirou mudinha, assim, dessa forma. Tá bom? Pra gente aprender junto. E da Carnicolor também. Não me lembro de acontecer isso, mas não deve ser a primeira vez, né? Porque eu cultivo a Carnicolor já há mais de 10, 12 anos. Eu tenho várias plantinhas dessa daqui. Elas são super fáceis de cultivar. Então, mas eu não lembro. Mas deve, deve ter, já deve ser mais de uma vez que acontece isso. E eu é que não gravava vídeos, eu não notava, né? Então, pra mim, eu achava normal. Ah, então, o vídeo é esse. Deixa eu mostrar mais algumas menininhas aqui pra vocês. Deixa eu já mostrar essa menina aqui, ó, que é uma lilacina, que ela tava super sentida, gente. Aí, eu fui, tirei ela do substrato e vou mostrar agora o dia certinho que eu tirei ela pra fazer ela enraizar na água. Hoje é 14 de janeiro e aí eu vou começar o processo de recuperação dessa menina aqui. Ela é uma lilacina. Eu vou deixar essa roseta secar hoje e depois vou colocar na água pra começar a enraizar. Ela já tá soltando raízes, ó. Então, eu espero que seja fácil de recuperar. Aí, depois de eu ter feito o corte, ela ainda começou a apodrecer o caule dela. Olha só como ela tá super desidratada. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei a água, mas ela não tá encostando na água. E eu peguei, borrifei o enraizador de feijão aqui. Tô usando direto aqui o enraizador de feijão. Ele dura uns 10 dias depois de você fazer, só que depois ele fica fedido, gente. Aí, depois eu jogo fora e faço mais, porque é super facinho. E aí, ó, ela já tá começando a emitir raiz e eu não vou tocar esse tronco na água. Eu vou deixar a raiz alcançar a água ali. E depois eu vou trocar, porque eu reguei todas as plantas e esqueci de trocar essa água. Eu gosto de trocar. Não gosto de deixar a água apodrecer quando ela começa a formar aquele limo. Porque daí não tem mais vitamina, não tem mais nada, né? A água fica, fica podre. Aí, então, essa lilacina aqui, ela, eu espero que eu consiga recuperar ela. Porque a lilacina é tão linda, né, gente? Tão fofa. Outras mudinhas que estão sentindo aqui, ó, é essa daqui. Essa daqui é o ametistino. Coloquei aqui pra apanhar um pouquinho de sol. Ah, e essa menininha aqui, ó, muito fofinha, é a Andromiscos Cristatus. Ela, Cristatus, ela foi uma comprinha que eu fiz lá na Festa das Flores. E aí, ó, ela é bem bonitinha e tá se dando aqui na sombra junto com as huérnias. Porque daí eu baixei a tela aqui, porque o sol vai virar, vai pro lado de lá, vai vir pra cá, né? Então, então, essas plantinhas todas aqui, elas se dão muito melhor a meia sombra. O sol bate aqui, continua batendo, mas bate filtrado. Como essa crássula aqui, ó, precisa de um replantio, ela tá feinha, ó, por baixo começa a vir folha seca. Coloquei essa menina aqui, ó, também na sombra. Eu não consigo cultivar essa menina no sol, ela começa a queimar, fica feia. E eu já esqueci também no sol. Aí, então, deixa aí eu mostrar as minhas Órion, gente. Olha aqui, gente, a minha Órion, que bonita que tá. Aí, então, consegui fazer várias mudinhas, aí já fica de atualização. Eu tinha uma Órion, que eu já vou mostrar, ela tá ali no chão. E olha só, várias mudinhas da Órion, ó. Tão bem grandinhas já. Eu acho que eu ainda não tinha mostrado elas pra vocês, então, já fica de atualização. A roseta dessa menina é linda, né? Ai, adoro plantinha assim, que forma rosinha. As equiverias são um luxo, né? A gente, meu Deus, eu sou apaixonada. Aqui eu tenho outra também, que precisa ser replantada. Ela tava bem sentida, tipo a outra ali que eu mostrei pra vocês. Só que aí eu reguei, ela já se recuperou, já tá durinha. Aí, aqui tem uma Pulidones, tem outras plantinhas aqui. Essa daqui eu preciso replantar, mas eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos aqui, como que dá. Deixa eu mostrar ela aqui no chão. Deixa eu tirar o vaso daqui. E mostrar pra vocês, já atualizar o vaso da minha Órion. Olha que fofa. Aí, aqui, eu acabei regando. E aí, entrou... Entrou areia aqui, gente, ó. Aí, volta e meia eu faço isso, ó, quando eu tenho tempo. Eu tiro a sujeira que eu enterrei a roseta demais. E essa menina aqui, eu também coloquei o enraizador de feijão. Eu deixei a roseta secando. E ela, pessoal, é uma equiveria que ela guarda muita... Opa, escapou da minha mão. Ela guarda muita aguinha nas folhas, então, apodrece fácil. Tem que tomar cuidado com a rega. Ela sentiu muito o replante, que foi feito logo em seguida, quando o vaso dela ainda não era impermeabilizado. Aí, então, eu tirei ela, impermeabilizei e replantei. Aí, eu acho que ela sentiu também isso. Ter sido replantado em tão pouco tempo, em tão curto espaço. Aí, então, agora eu acho que ela vai se recuperar. Mas demora, gente. E todas as folhinhas aqui, a maioria brotou. Tem umas mais lerdinhas aqui, ó, mas tá com brotação também, ó. Essas aqui, ó, bem lerdinhas. E aqui, gente, é uma... É uma mudinha. Deixa eu ver aqui. Uma folhinha da... Da Debbie. Até estavam reclamando pra mim. Poxa, não consigo fazer muda da Debbie. Mas dá pra fazer sim, gente. Só que ela é demorada. Não sei se dá pra enxergar aqui. Deixa eu tentar dar um foco aqui, ó. Ó, a folhinha já saindo, ó. Pena que eu arranquei. Mas eu boto ali de novo e aí ela nasce. Elas são bem de boa pra nascer. Então, a gente também tem que parar de ser neurótica com as plantinhas. Tem que deixar ela se virar um pouco também, né, gente? Aí, então, ó, o solzinho... Opa! O solzinho que tá batendo aqui agora é esse, ó. Tá começando a bater sol aqui na minha mesa. Eu vou replantar a minha morning. E aí, é... Essas mudinhas aqui que nós fizemos, que eu acho que são mudinhas, não são haste floral. Eu vou regar só daqui uns... Uns quatro dias. Elas aguentam, elas têm bastante reserva aí. Pra que não mele, porque, como vocês viram, eu não passei canela, não passei cola, não passei nada. Então, eu vou... Eu vou deixar assim, apanhando o solzinho aqui, que tá... Esse sol aqui é o sol filtrado pelo Eternite, que eu acabei de mostrar pra vocês um pouquinho antes. Então, elas gostam muito dessa luz. Essa luz não queima as plantas, gente. Meu, essa luz é maravilhosa. Deixa eu ver uma beldade pra mim me despedir de vocês. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu replantei a minha Laui. Eu acho que eu devo ter falado, né? Devo ter falado sim. Ah, então... É... Vou me despedir com ela, que essa bonitona aqui ganhou um vaso novo. Tá linda. Tem também a Crispat Beauty, ó. Que fofa. Deu um contraste muito lindo com a Pulidones aqui, né? Mas é com a minha Laui que eu vou me despedir de vocês. E pedindo pra que vocês se inscrevam, ok? Eu vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial pra vocês. Não deixa de se inscrever no canal. E deixa também o seu like, que é muito importante. Tchau, tchau! Tchau!